Pessoal, boa tarde. Eu sou o Bruno, falo aqui diretamente do stand da Intelbras na ExpoSec 2022, maior stand da feira. Queria falar com vocês um pouco sobre o lançamento que a gente está trazendo aqui na Intelbras, muito procurado pelo mercado, que são as bodycups. Eu falo aqui do modelo BCM 5000 Defense. Esse modelo aqui, ele faz a transmissão ao vivo, tempo real, através tanto da rede 4G, como da rede Wi-Fi e utiliza, depois do monitoramento, ele é feito com um exclusivo software Defense A, Intelbras Defense A. Então, é um modelo muito procurado pelo mercado, com diversas aplicações. A gente fala muito das aplicações envolvendo polícias, forças policiais, forças armadas, mas a gente vai além. Aqui a gente está falando de aplicações para shoppings, para bancos, para operadoras de telefonia, para prestadores de serviço, vigilantes e muito mais. É um produto aqui super robusto, desenhado para esse tipo de aplicação, com bateria e autonomia para mais de 10 horas e um armazenamento de até 1 TB. É um diferencial aí que nenhuma outra bodycam tem. Então assim, você consegue algumas semanas, alguns dias de gravação com esse dispositivo. Então, convido a todos para conhecer aqui esse equipamento novo, esse lançamento. A gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês e conhecer um pouco mais sobre essas aplicações na parte de segurança eletrônica. Até mais, pessoal!